Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme ter você aqui mais uma vez. Tenha um bom, bom tempo. Realmente que você não vem até mim, pros meus cuidados com a sua pele. Pois é, tem um tempinho mesmo. Bom, mas que bom te ver aqui. É sempre uma honra ter você aqui no nosso espaço, tendo sua confiança nas nossas mãos, literalmente, não é mesmo? Até porque a gente cuida da sua pelezinha com as nossas mãozinhas da melhor maneira possível. Então a gente presta sempre por um trabalho em excelência de toda uma equipe. Bom, mas hoje o seu trabalho, o meu trabalho vai ser diretamente com você. Eu vou pedir pra você se assentar, ficar à vontade. Bom, você já sabe como funciona, não é mesmo? E eu vou pedir pra você relaxar o máximo que você puder daqui a esse experimento. Pra que essa limpeza de pele, ela seja o mais relaxante possível, tá bom? Então pode se sentar, fica à vontade. Bom, vou começar de fato, fazendo uma limpeza de leve, antes de colocar os produtos no seu rostinho, tá bom? Ou a gente faz uma limpeza, geralmente com água, sei lá, que a gente usa pra tirar as impurezas do rosto. Você lembra, não lembra? Inclusive eu tinha uma assim, bem parecida, um pouco maior. Mas esse aqui é um modelo menorzinho. Bom, além disso, eu vou usar essa esponjinha aqui. Pra limpar o seu rosto e todos os processos, tá bom? Uma esponjinha de celulose, que ela é muito indicada pra limpezas. Ela já é utilizada com uma amedrecida. Mas a gente vai passar o nosso destringente no seu rostinho. Que é indicado pra essas pré-limpezas de pele, sabe? Vou passar só um pouquinho. Suficiente pra fazer uma limpeza de pele. Tc, 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 tc. Tc, 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 tc. Tc, tc. Tc, tc, tc. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já usei algumas vezes aqui com você, que é super refrescante, lembra? Colocar um pouquinho só. Bom, eu vou aplicar o produto em movimentos circulares pelos rostinhos, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Bom, chegou então pra última etapa da nossa limpeza, que é a aplicação do serum anti-marcas e anti-oleacidade. Bom, a sua pele é oleosa, então esse serum previne o efeito da pele oleosa, que você tem reclamado bastante. Então ele é muito eficaz contra esse efeito. Além de ter um cheiro maravilhoso. Tchau. 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 Bom, prontinho O que é melhor que isso? Impossível Bom, mas ficamos por aqui com a nossa limpeza Sua pele tá incrível Com esses novos produtinhos Eu garanti a melhor limpeza de pele de todas pra você Bom, e é isso Eu vou pedir pra você se direcionar até a recepção Pra você fazer aquela avaliação, né? Do trabalho E pra você marcar uma próxima consulta, talvez Bom, e é isso Um beijo muito especial no seu coração Fiquem com Deus e até a próxima Obrigado Obrigado